Desenha teu pau favorito! É, eu interrompi as minhas férias pra falar de pau. Eu abro a internet e é pau pra lá, pau pra cá, pau a colar... Tá todo mundo só falando de pau. Lançaram um jogo chamado Pau World, que é algo tipo o Mundo dos Pau. É um plágio de Pokémon. A jogabilidade é bem diferente, mas o visual dos pau... Cara, sério, houve muito pau pra gravar esse vídeo. Dá pra ver certinho qual Pokémon cada pau tá copiando. Nem tentaram disfarçar, mas apesar disso, parece ser bem da hora brincar com os pau. Não esquece de me seguir pra muito mais conteúdo de arte e cuide muito bem do seu pau.